Em meio a tanta solidariedade que a gente acompanha no Rio Grande do Sul, infelizmente, muitas situações de renda, de preços abusivos, até de água, a gente tem que ser deparado. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tomou uma iniciativa importante junto com os PROCONs. A SENACOM, a nível nacional, coordenada pelo secretário Vadir Damos, tem agido e eu vou pedir para o Vadir que ele venha até o Rio Grande do Sul para reforçar esse trabalho de denúncia e de combate aos preços abusivos. É inaceitável. Mais de 600 denúncias chegaram do Ministério Público, mais de 60 empresas já foram autuadas, algumas vendendo um galão de água a R$ 80. A gente não pode aceitar isso. E eu faço questão de reforçar essa fiscalização, apoiar o trabalho do Ministério Público e pedir o reforço da SENACOM aqui no Rio Grande do Sul.